Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 46, cujo tema é Por que devemos amar os nossos inimigos? Rita, eis um tema bastante difícil de ser falado, né? Eu ia sugerir, né, que antes de nós falarmos propriamente de por que devemos amar nossos inimigos, que você nos desse uma ideia. Qual é a sua ideia de inimigos? Olha, inimigo é todo aquele que parece nos fazer algum mal, não é? Pelo menos é assim que nós vemos. É alguém que vai nos causar algum problema, é alguém que vai nos machucar, nos magoar. Isso é o que nós chamamos de inimigos, né? É uma ideia de oponente, de adversário, mas num grau assim, bastante ruim, né? Vários graus, né? É, mas num grau ruim, né? Que a gente considera de uma forma muito ruim. Porque necessariamente um oponente não seria o inimigo, mas da forma que a gente está colocando, a ideia de inimigo é um adversário, um oponente. A princípio, sim. Alguém com o qual nós vibratoriamente não nos sentimos resolvidos. E aí nós queremos nos afastar, né? Não queremos nem saber e não quero nem ouvir daquela pessoa, mas deveria ser o contrário, né? Porque amar amigo é fácil demais, não precisa de nenhum esforço, não é isso? É. Não, eu acho que você tem razão. Amar o amigo é muito fácil, como você disse, é muito comum, né? Mas eu acho que o mais interessante mesmo, Rita, é o nosso tema. Por que devemos amar os nossos inimigos? Até porque eu entendo que pra muitos essa ainda é uma afirmação difícil de aceitar. É difícil de engolir. É aquela coisa que não entra assim, né? E aí a gente fala, ah, isso não é pra mim. Tem uns que conseguem, mas não dá não. Mas olha, a gente está aqui fazendo o quê? Um estágio, né? Pra Jesus, não é isso? Jesus amava todos os inimigos. O que ele teve foi... Aliás, é que dizer, não é que ele tinha muitos adversários, né? Que iam de encontro as ideias que ele veio trazer pra gente, não é? Então tinha muita gente contra ele, mas ele nunca foi contra ninguém, né? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você... Eu acho que uma coisa que a gente deve falar, Rita, porque é muito importante essa ideia de inimigo. Porque quando a gente fala em inimigo, de novo, nós voltamos a falar no adversário. Nós voltamos a falar em alguém que em tese nos faz mal, né? E se nós pensarmos na lei de Deus, na lei de causa e efeito, e é importante falar disso, aliás, nós temos uma série de vídeos onde nós comentamos sobre a lei de causa e efeito, nós vamos perceber que não existe inimigo. O que existe é a lei. E a lei, ela tem que se cumprir. E também, além de falarmos de lei de causa e efeito, é necessário que nós falemos em reencarnações sucessivas. Porque tudo aquilo que a gente considera como inimigo, ou como uma coisa ruim, ou como uma situação pela qual a gente não entende que está passando, né? Muitas vezes essa situação é oriunda de vidas pretéritas. Muitas vezes esse inimigo é alguém com o qual nós nos defrontamos em vidas pretéritas e não soubemos levar aquela relação a bom termo. E hoje nós o temos como inimigo. Você não concorda com isso? Eu concordo. Que a gente precisa falar dessas coisas? Pois é. E assim, qual é o nosso objetivo na vida? Não é evoluirmos? Não é alcançarmos um degrau acima do que nós já estamos hoje? Com certeza. Então, nós precisamos trabalhar para isso. Porque as coisas não caem do céu, né? Então, precisamos ter algum esforço, né? Precisamos nos trabalhar e trabalhar quem está ao nosso lado. Porque se esses inimigos estão se apresentando para nós, é porque tem alguma coisa aí. Essa história não é coincidência, não é? Como ele está falando, né? Você está falando aí que são coisas passadas. Com certeza. Então, se elas aparecem, podemos não entender agora o que é. Mas o que a gente pode tentar fazer é pensar que, poxa, eu preciso fazer alguma coisa em relação a essa situação. Se ela está se apresentando, é porque eu tenho alguma coisa a ver com isso. Então, mesmo que eu não entenda a raiz desse problema, eu devo procurar o quê? Me conciliar com esse inimigo. Ter compreensão, né? É, reconcilia-te com o teu inimigo. Não foi isso que Jesus sempre falou? Então, nós precisamos nos trabalhar nesse sentido, de ver o inimigo, não como um oponente, mas como alguém que, como eu, também está nesse caminho evolutivo. Exatamente, e tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Pelo menos, né, para nós que acreditamos em Deus e que consideramos Deus soberanamente justo e bom, então, se Deus é soberanamente justo e bom, nada daquilo que nos acontece está fora da lei nem está fora da ordem. Então, tem, como você mesmo disse, tem um motivo. Então, nós precisamos tentar ampliar a nossa compreensão, ampliar os nossos sentimentos, até para que a gente possa acolher essa coisa que a gente não está entendendo, não é verdade? É, e a gente também tem essa máxima que nós repetimos muito, mas talvez nós não refletamos muito sobre o que quer dizer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse próximo não é só meu amigo, são todos, não é? Amigos e os inimigos. Não, e é toda a humanidade, porque no frigir dos ovos, esse termo é até interessante, né? Realmente, nós somos todos irmãos, irmãos em Cristo e irmãos em Deus, né? Então, não, isso não tem a ver com o fato de eu gosto desse, eu não gosto daquele, não. Isso aí é uma questão de idiosincrasia, isso é uma questão pessoal. E a gente precisa sair do pessoal, não é verdade? Nós somos todos seres do planeta Terra, irmãos do planeta Terra. E a ideia do amor é que esse amor seja universal, que esse amor seja abrangente. Agora, de novo, e por que devemos amar os nossos inimigos, Rita? Porque é da lei. Porque é da lei, sim. É da lei, nós precisamos disso. E Jesus mesmo disse, né? Que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E em tese, os doentes somos todos nós, né? Somos nós que precisamos nos afinizar com a lei. Somos nós que precisamos compreender que tipo de energia nós deslocamos nessa vida ou em vidas passadas a ponto de termos, em tese, um inimigo. Porque para quem acredita e para quem professa a doutrina espiritualista, muitas vezes o nosso inimigo não é um encarnado. Ele é um desencarnado. E não deixa de ser um desafeto. E nós precisamos ter compreensão conosco e para com ele, até para que a gente possa romper esse cordão energético que a gente cria, não é verdade? Quando você falou desse tema, eu pensei em tantas coisas. Tem muitas passagens no Evangelho com Jesus que dá para a gente exemplificar. Mas eu estava pensando, agora você estava falando, eu lembrei de uma história que é legal a gente lembrar de pessoas, de espíritos que já conviveram, que já viveram aqui na Terra e olhar os exemplos. Eu estava pensando no Paulo, como ele odiou os cristãos e matou tantos e depois ele se converteu. Então ele era o inimigo dos cristãos. Mas depois de um determinado tempo, ele viu Jesus e tal, e tudo mudou para ele e ele passou para o outro lado, vamos dizer assim. Então ele passou a ser agora o inimigo de outros que ainda não tinham visto, não tinham percebido Deus na vida. Não tinha adquirido aquela consciência que ele passou a ter. Não percebeu que nós fazemos parte desse universo todo, somos filhos de Deus. Então quando ele se deu conta, ele deixou de ser o inimigo e passou a ser perseguido também. E aí vem aquela bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos. Por quê? Porque os perseguidos são aqueles que já encontraram essa resposta, o caminho, já entenderam a questão Deus, Jesus e esse caminho da espiritualidade, do retorno consciente para o Pai. Isso, é muito importante. Então, em síntese, a gente pode dizer que não existe inimigo, que existe a ignorância, a incompreensão de nós mesmos, da nossa vida, da nossa relação com as outras pessoas, até porque muitas vezes esses inimigos estão dentro da nossa família, estão dentro da nossa casa. Não, e o inimigo, ele na verdade, é a nossa oportunidade de nos melhorarmos. Com toda certeza. Então, na verdade, o nosso inimigo é o nosso maior amigo. É o nosso espelho, basta que a gente queira se ver nele, né, Rita? É, isso aí. É isso. Então, gente, acho que está bom por hoje, né, Rita? Dá para a gente começar a refletir um pouquinho, né? Então, gente, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Dá o seu dislike. Se inscrevam, por gentileza. Precisamos chegar a um milhão de inscritos. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Não tem problema. Então, uma ótima semana para todos vocês. Reflitam sobre o nosso bate-papo, o homem e os seus inimigos, né? Vamos abraçar a todos. É, valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, beijos. Tchau, tchau.